Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez aqui eu vou mostrar a última partida da Liga de 5-0 que eu fiz do Affinity. Eu não ia postar essa partida que vocês vão ver agora porque ela tá exclusiva pro Apoia-se, que é o primeiro link na descrição, né? Esse 5-0 inteiro tá lá no Apoia-se. Mas o Magic Online ficou em manutenção hoje, durante toda a tarde, então eu não consegui gravar a gameplay de hoje. Mas pra não passar o dia em branco, vai ser a quinta partida ali da Liga do Apoia-se. E quem quiser ajudar no Apoia-se, o valor é de R$10, né? Então vocês vão ter acesso a muitos conteúdos exclusivos, como esse 5-0 do Affinity. Teve um 5-0 de BW Ephemerate na semana passada, então cliquem no primeiro link na descrição pra dar aquela moral ali e também ganhar conteúdos exclusivos. E tá chegando no final do mês e a gente vai sortear bastante coisa, inclusive R$50 de crédito da Pandora Geek Store. Mas em relação a Deck Tech eu já fiz no vídeo que eu postei há dois dias atrás, então quem quiser uma Deck Tech com essa lista aqui de Affinity, clica lá. E vamos para a última partida da Liga. Espero que vocês gostem. Fala pessoal, vamos para a partida aqui. Eu vou equipar essa mão, ela tá mais ou menos, mas é... Não sei se é uma mão de 5-0 não, hein? Começar de terreno preto e vermelho. Vamos passar. A gente tem o Crark ou o Galvanic pra fazer. Eu acho que eu não vou fazer o Crark aqui, vou tentar segurar na mão pra... Não é tomar um Lava Dart, muito fácil, algo assim, sabe? Vou tentar segurar na mão pra poder surpreender caso use uma versão com o Dota. É, eu vou ter que matar aqui no meu turno ainda, né? Tem até um Bondral aqui. Pra Monorédio, grande chefão aí do formato. Vamos ver qual é que vai ser. Descizer... Outro Kessig... Eu acho que vai ser o Exila 2 e... Não! Nossa! Tá uma travão em duas manas, né? É, eu acho que eu vou baixar as duas criaturas e vou passar o turno. É, eu tenho a Barganha também, né? Que é muito boa aqui. Pode dar o... Lava Dart ainda no Crark tranquilamente. Ok. Vamos ver se vai achar o terreno. Espero que não. Achou. Droga. Lava Dart. Terreno virado, vai passar. Édito? Édito é bom, hein? Muito bom, na real. A gente faz o édito aqui, bate 5. E tem o Rebuild aqui pra próxima jogada. Puxa. Puxa uma Monastéria, eu acho que não vai fazer, né? Beleza. Talvez eu pudesse ter anulado ali o Synthesizer mesmo, né? Fazer o Deadly Dispute pra começar aqui. E aí? Tá bom, tá se aproveitando que a gente não tem o Rebuild. Até que deu bom. 12 de vida. Assim, eu acho que é melhor a gente se precaver, tá? Eu não vou baixar a Serpente. A jogada Agro é baixar a Serpente, mas... Eu acho que a jogada mais segura é o Rebuild, até porque a gente tem a Barganha pro próximo turno, que é muito boa. Por sinal. Pode ganhar 4 de vida do Frogmite, por exemplo. Esse G1 tá bom. Acho que esse G1 aqui tá bem caminhado. Eu tenho que ver como é que vai ser o Side, né? Deixa eu ver aqui, porque deve ser a mesma lista que o pessoal tem usado. Tão... Tão parecida, né? 5 na mão? É, eu vou dar o... Eita! Ah, beleza. Será que eu dou um Rebuild no Chain Lightning? Não. Então tá, deixa eu ver se eu acho alguma lista de Burn. Eu achei uma aqui. A pior é que usa Shattering Blow. Raze, mas acho que Raze não vai trazer. Mas Shattering Blow é... É foda porque piora bastante o Kenko Artificer. Já é uma carta lenta que a gente não quer colocar. Fica mais lenta ainda, né? Eu vou tirar Crark. Makeshift. Sotcast. Será que a gente tira o Kenko? Eu vou tirar o Kenko. 3 manas eu acho muito lento. Ainda mais ter que encantar um terreno. Eu acho que a última vai ser uma Nihil Spell Bomb. E era isso. Ah, vamos lá. Red é bom. Galvânica é bom. Estamos com uma versão boa aqui, né? Estou meio que contando que não vai ter Red Elemental para o Gear Seeker, né? Porque o Monoheads não tem utilizado tanto. Eu acho que dá para equipar, mas... Tomar um Shattering Blow ferrou, né? É, mas a maioria das mãos se tomar um Shattering Blow ferrou. Então não tem muito para onde escapar. Não vai dar um Shattering Blow, né? Ah, beleza. Boa. A gente tem o Edito. Vou fazer o Edito aqui. O que é isso? Deve ter uma montanha na mão, né? É, tem uma montanha na mão. Droga. Tá bom. 17. Eu vou baixar uma estrela e fazer o Galvânica aqui. O que é isso? Vou fazer a Blood Fountain, na verdade. O que é que eu vou fazer agora? Nunca sabe, né? Vai que tenha dois Lavadarte na mão. Maldito. Acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Uma na mão. Kessig. Duas na mão agora. Não sei se eu morro agora nesse turno. Veio bem demais. A gente veio mal, né? Ah, terreno virado. Vamos a 9. Bom. Tudo bom. Vou fazer o Deadly Dispute aqui. É, eu acho que não tem muito o que fazer além de... do Elemental Blast aqui. Passar. Próximo turno? Eu espero não morrer agora, né? Vamos não achar um Shattering Blur. Né? Beleza. Agora a gente tem uma Serpente. E pode ganhar 7 de vida também, né? Eu vou ganhar 7 de vida, na verdade. Ó, 16. Baixou o terreno? Plays Against. Plays Against. Tá, beleza. Tá, beleza. Eu posso morrer pra Bolt e Fire Blast. Mas eu prefiro não morrer, se possível, pra Bolt e Fire Blast. Não for pedir muito do deck. Tá, temos uma Blue. Eu acho que vale mais fazer o Ikor. Do que necessariamente fazer a Blood Fountain. Tá. A gente vai tomar 2 aqui. Mas o 5-0 tá bem próximo. Mas tá tão perto, mas tá tão longe. Sempre essa história, né? Vai fazer o Deadly Dispute no passe, pra não ter que descartar nada. Vamos ao 11. Tem 2 na mão. Vai ter que comprar bem aqui pra... Conseguir ganhar o jogo. Eu espero que eu não compre bem, inclusive. Baixou uma montanha. Termo. Tá? Não preciso matar agora. Aí... Aí tu tá... Já tá complicando um pouquinho a minha vida. Um pouquinho não, bastante, né? Tem que fazer aqui... É, eu vou fazer a Blue Elemental aqui, né? Se esse gorila entra... Sabe-se quem puder daí, né? Cara, mas... Tá foda ainda, né? Porque... 11 de vida. Progmite aqui. Eu acho que eu vou... Fazer uma barganha aqui. Tenhando 4. Ou é melhor fazer um Deadly Dispute. Acho que eu vou esperar. Vamos esperar. Ainda tá tenso. Se bater, eu acho que eu só troco. Ah, eu acho que achou um... Reckless Impulse aqui. Na moral. Não? É, eu vou tentar trocar aqui, se possível. Vamos ver se vai dar. Boa! Ah, aí sim. 5-0! Gravando para a galera do Apoia-se. Olha esse carinho aí que eu tenho por vocês. Valeu, galera. Pô, deu bom demais aí, ó. Excelente conteúdo. Fizemos as alterações ali no escuro da lista do Luffy. E as alterações deram bom, né? Progmite. E vamos abrir 11 baús. Vamos ver o que que vem de bom. Tá, veio 310 playpoints. Mas assim, carta boa, tá que nem o outro, né? Veio 310 playpoints. E até se for ver, dá 31 tics. É... É, dá mais do que seria em tics. Mas vamos ver se tem alguma que vale alguma coisa. Tipo, Urabraski, talvez. Vamos ver. Urabraski. Só Urabraski o nome. Essa versão aqui, ela é... 1,62 tics. Tá, valendo. Penterservant, que joga Legacy, talvez valha alguma coisa. Mas eu acho que não também. Vamos ver. Vale... 10 centavos. É isso, pessoal. É isso. Que vale é o conteúdo, né? No final das contas. Que vale é o conteúdo. É, se se double... Não. Não. É isso. Valeu quem assistiu. Vou fazer um guia de sideboard. Fazer que nem o BW. Fazer um guia de sideboard também. Então, fiquem de olho no grupo do WhatsApp também, né? Que daí eu vou avisar por lá e tudo mais. É isso? É isso. Falou? E se tiver algum feedback sobre o vídeo, sobre alguma coisa, deixa aí nos comentários, mande no grupo, qualquer coisa. Vem falar comigo. Show de bola. Vou falar comigo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL